Ganhando cinturão, com certeza, eu gostaria mais de uma luta com o Adesanya, mas eu faria na categoria de baixo, porque eu acho muito justo, né, eu acho justo, porque a gente tem duas lutas, né, empatado aí no MMA, e é no peso médio, então acho que teria que ser a terceira luta no peso médio. Como vocês puderam ver, Alex Pottin, depois da vitória contra Ian Blauvich, falou que se ganhar o cinturão da categoria até 93kg, vai querer enfrentar o Adesanya de novo pra fechar a trilogia, porém a declaração dele me pareceu meio sem noção, por quê? Porque ele disse que quer essa luta na categoria dos médios, e na boa, vamos imaginar o cenário em que o Alex Pottin é campeão meio pesado do Ultimate, vamos fazer Alex Pottin e Israel Adesanya 3. Você acha mesmo que o Dan White vai ter oportunidade de transformar o Israel Adesanya em duplo campeão do UFC, e também de fazer essa luta vender muito mais, porque uma trilogia sendo super luta, né, além de gestão e rivalidade que a galera gosta de consumir, ainda em formato de super luta, campeão contra campeão. Você acha que o Dan White vai ter toda essa oportunidade nas mãos e pensar, por que não realizar a vontade do Alex Pottin e fazer essa luta na categoria dos médios, enquanto o cinturão meio pesado fica lá sem defesa? Não, isso não vai acontecer, o Dan White sabe lidar bem com os negócios, ele jamais deixaria passar por entre as mãos a oportunidade de fazer com que o Adesanya tenha essa chance de ser duplo campeão. Adesanya é um dos lutadores mais rentáveis do Ultimate, e digo mais, se nem de Amauryu e nem de ProRasca estiverem preparados a curto prazo, eu tenho certeza absoluta que o Dan White vai desfazer aí Sean Strickland contra Israel Adesanya e fazer Alex Pottin e Israel Adesanya 3 pelo cinturão vago dos meios pesados do UFC. Minha opinião, agora eu quero saber de você, o que você pensa em relação a tudo isso, você concorda comigo, você discorda de mim, não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, vai se inscrevendo se ainda não for inscrito, deixa o like pra dar aquela fortalecida no canal, porque isso ajuda demais, e em troca eu prometo manter vocês sempre 100% bem informados de tudo o mais importante que acontece no mundo das lutas, tamo junto, valeu e até mais. Tchau.